Salve família, sejam bem-vindos a mais um A Vida de Irlanda, episódio 2. Acompanhe aí a minha vida de designer. Terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. Não me ignora não. Cheguei bem para o cara aí. Salve família, iniciando mais um daily vlog aqui no meu canal. E é o seguinte, Bias, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar eu indo para o curso de designer. Vai ser uma série aqui do canal Minha Vida de Designer. Que está aparecendo aqui nesse canal. E vocês vão conferir tudo a partir de hoje. Vamos lá. Ah, antes de vocês começarem a assistir o A Vida de Irlanda, episódio 2, eu vou mostrar para vocês também o que a gente está preparando. Eu só vou mostrar só a vinheta para vocês terem um gostinho de saber que está tendo produção aí. Então, roda aí só para vocês verem um teaserzinho do que a gente está aprontando. Tres, dois, um, go! 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 Vou pegar uma manteiga, né? Porque não adianta nada comer pão puro. Mantiga. Hoje eu vou de máscara preta. Porque as outras estão sujas. Bora ver como é que fica de máscara preta. Tres, dois, três, dois, três, dois. E aí Fazer o que? Vou descer alto Leva sim Mas pega daqui o que está na mochila já Vou descer o que está com uma outra mão Eu vou descer o que está na mochila já Eu vou descer o que está na mochila já A CIDADE NO BRASIL Hoje eu tô gravando o que vai aparecer, tô quieto, tá quieto. Gente, já terminei o curso, aí agora eu vou voltar pra casa, acompanha aí esse daily vlog que tá muito louco, mentira, tá suave hoje. Galera, já tô dentro da escada, que carrinho confortável esse que eu mando, se pudesse todos os carros da escada, a gente paga R$7,00, agora a gente tem que pagar R$7,00 pra ir assim, ó, pagar R$7,00 pra ir no carro todo fodido, barril, barril, barril. E é isso, né, cara, acompanha esse daily vlog aí do meu dia de hoje, até eu chegar em casa, é isso aí, seu progresso. Vou tocar de óculos. Música... 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 Música...